Bom dia, então. O assunto hoje que a gente vai estudar é o capítulo 16. Então, quem tiver aí com material, quiser fazer as anotações, eu vou colocar alguns exemplos extras para facilitar a vida de vocês e ajudar mais ainda vocês na interpretação. É o capítulo 16 que a gente vai estudar sobre permutação. O assunto é permutação. O objetivo da aula é que a gente saiba resolver, interpretar e resolver os problemas que envolvam permutação de alguns fatores. Tio, mas para a gente começar a conversar, o que seria permutação? Alguém de vocês sabe? Falaria para mim assim, tio, permutar, eu acho que é isso. Permutar, eu acho que é isso. E aí? Alguém sabe o significado da palavra permutar? Ou já ouviu falar? Nobody, 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 nobody. Yuri, você que joga handball. Fala muito isso. Permuta, fazer uma permuta. Não? Pessoal, permutar, permutar é você fazer uma troca de lugar, você mudar de posição. permutação. Então quando a gente vai estudar agora permutação, a gente vai estudar a troca de posição de algumas coisas. Às vezes vai ser letras, pessoas, números. Permutar é a troca de posição. Certo? Lembra que a gente fez alguns exercícios do princípio fundamental da contagem, onde a gente ia colocando aqueles tracinhos, ia colocando quantas vagas tem aqui, quantas tem aqui. Aquilo é um tipo de permutação. Só que a permutação em si, vou falar assim, ao pé da letra, ela sempre acontece, meninos, quando a quantidade de elementos é exatamente igual à quantidade de posições. Como assim, tio? Como assim? Ó, só para vocês entenderem melhor. Se eu falar assim, ó, eu tenho seis pessoas, seis pessoas, seis pessoas, para colocar em seis cadeiras. Vocês concordam comigo que eu não vou precisar formar grupos? Todo mundo vai sentar? Se eu tenho seis pessoas para colocar em seis cadeiras, todo mundo vai sentar, não vai sobrar ninguém. Certo? E isso, quando a gente faz, quando o número de elementos é igual ao número de grupos que eu vou formar, é exatamente igual ao número de posições, eu tenho o que a gente chama de permutação. Tio, mas na aula passada a gente não estudou isso. Quando a gente falou de arranjo, qual que é a diferença, então? Porque quando que eu sei que é arranjo, que é permutação? Tanto que vocês fizeram um monte de problema passado, resolvendo até por princípio fundamental. Mas como que eu sei quando é arranjo, quando é permutação? Arranjo é se eu falasse assim, ó, galera, eu tenho dezoito pessoas para sentar em seis cadeiras. Isso seria arranjo. Porque eu preciso formar o quê? Grupo de seis e eu tenho um número de elementos maior do que a quantidade de cadeiras. Aí quando eu falo, pessoal, eu tenho seis pessoas para sentar em seis cadeiras. Aí é um problema de permutação. Então, o que a gente vai estudar agora, deixa eu admitir aqui, Murilo chegou. O que a gente vai estudar agora são problemas que envolvem permutação, tá? Permutar, colocar as pessoas nas cadeiras. Sendo que o número de elementos é igual ao número de posições. Tio, mas tem fórmula? Tem. Tem uma fórmula, mas ela é muito simples e às vezes eu nem uso ela. Eu prefiro fazer pelos tracinhos. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, ó, galera, eu tenho seis pessoas, vou usar o mesmo exemplo que eu falei agora. Murilo, eu preciso que você ligue a câmera, filho, por gentileza. eu tenho seis pessoas para sentar em seis cadeiras. Quantas formas diferentes dá para essas pessoas sentarem? Como vocês fariam? Seis pessoas para sentar em seis cadeiras. Ó, fazer as cadeiras, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis. Seis cadeiras. Eu tenho seis pessoas para sentar nessas seis cadeiras. Quantas pessoas podem sentar na primeira cadeira? Quantas pessoas podem sentar aqui? Qualquer uma das seis, concorda? Qualquer uma das seis. Quantas pessoas podem sentar aqui? Qualquer uma das cinco, as quatro, três, dois, um. Ou seja, se eu tenho seis pessoas, seis pessoas, para sentar em seis cadeiras, um de elementos é igual. Certo? Então, eu tenho seis, cinco, seis, quatro, cinco, que é a mesma coisa que seis fatorial. Ou seja, a gente já estudou isso. Seis, fatorial. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Murilo Carimã. Oi, Murilo? Bom dia, senhor. Valeu. É a mesma coisa que seis, fatorial. E a fórmula de perguntação, pessoal, quando o problema é de perguntação, é muito simples. Ele fala que quando o problema é de perguntação, basta eu fazer perguntação de N elementos, é igual a N fatorial. Tio, é só isso? Só. Então, se eu tenho que colocar seis pessoas em seis cadeiras, é a perguntação de seis pessoas. É a troca de seis pessoas de lugar. Seis, fatorial. Só. Tio, é só isso? Só. O básico é só isso. O que vai acontecer, pessoal? Que aí, que eu vou resolver um monte de exemplos, eu vou colocar um monte de exemplos, que nem tem no livro aí para resolver com vocês, é para facilitar como vocês vão pensar agora com esses problemas. Porque, às vezes, tem pequenos detalhes de raciocínio que vocês precisam entender para conseguir resolver. Tá? Então, ó. A resposta para essa questão é simplesmente você fazer seis, fatorial. A troca de lugar, a permutação de seis pessoas. Bom, acabou. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Então, permutar o básico, a forma de permutação simples, vai colocar aqui permutação simples, vocês podem anotar, porque depois a gente vai estudar com a repetição. A forma de permutação simples é P igual a N fatorial. Você só vai fazer o fatorial da quantidade de elementos que tem. Tio, como que eu sei que é uma permutação simples? Perguntar e trocar de posição. Trocou de posição, você está perguntando. E como que eu sei que é uma permutação do tipo simples? Todos os elementos vão ser diferentes. Então, se eu tenho que permutar seis pessoas em seis lugares, permutação de seis. Se eu tenho que permutar, por exemplo, tem oito cavalos e oito pessoas para andar de cavalo. Tem oito cavalos e tem oito pessoas para andar nesses oito cavalos. De quantas formas diferentes essas oito pessoas podem andar nesses cavalos? Permutação de oito pessoas. Oito fatorial, oito vezes sete, vezes seis, e assim vai. O básico é isso, pessoal. O básico é isso. O que vai ter agora vai ser as interpretações. Que eu vou ensinar para vocês agora um monte de tipo de interpretação sobre os problemas. Tio, qual a diferença entre o arranjo? O arranjo, lembra que a gente tinha um número de elementos muito grande? E eu tinha que formar números menores? Aqui não. É igual. Oito pessoas, oito cavalos, seis cadeiras, seis pessoas, e assim vai. Permutação. Então, o básico é a fórmula básica dela. Permutação de N alimento é N fatorial. Tranquilo? Tranquilo, meus amores? Beleza? Quem quiser agora pode desligar a câmera. Nossa senhora, todo mundo. Olha só. Presta atenção então agora, que a gente vai começar a falar dos detalhes que tem aí. De alguns detalhes. Veja bem. Um dos primeiros detalhes que a gente vai falar sobre a perguntação simples é de uma coisinha chamada anagrama. Anagramas, quem quiser a nota, ou quem quiser... Quem quiser não. De preferência a nota aí no cantinho do livro. Quando a gente fala de anagramas, pessoal, o que é anagrama? Por exemplo, se eu pegar a palavra, se eu pegar a palavra uva, uva, se eu pegar essa palavra e eu escrevê-la, eu escrevê-la, né? De todas as formas possíveis, por exemplo, a palavra uva. Eu vou escrever assim, ó. O ave. Eu vou escrever v-a-u. V-u-a-ve. A-ve-u. Se eu escrever nesses formatos, pessoal, todas as palavras que eu consigo fazer com essas três letras, da palavra uva, por exemplo, eu posso colocar u-a-ve, v-a-u-v-u-a-ve-u. Tem mais uma. Tudo isso a gente chama de anagrama. Então, anagrama é quando eu pego a palavra, mudo as letras de posição. Percebe que eu vou mudando as letras de posição, ó. Então, mudo as letras de posição e mudando as letras de posição, eu gero palavras diferentes. Elas são sem sentidos. Como elas são sem sentido? Sem sentidos, não. Sem sentido. Então, como elas são sem sentido, elas são chamadas de anagramas. Anagramas, nada mais é do que eu mudar a posição das letras de uma palavra. E eu vou gerar várias palavras, sem sentido, diferentes. E quando a gente fala de anagrama, para a gente descobrir quantos anagramas têm uma palavra, a gente resolve esse problema por permutação. Porque ele é simplesmente eu trocar as letras de lugar, eu simplesmente troco as letras de lugar. Então, por exemplo, ó. Se eu tiver uma questão assim, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra bola? Olha como que é um problema de permutação. A palavra bola tem quatro letras diferentes, certo? E eu só quero saber, se eu trocar as posições delas, quantas formas diferentes eu tenho de escrever. Quantas palavras diferentes eu tenho como escrever. Bola. O número de elementos aqui, ó. É igual a quatro. Então, eu posso escrever bola, eu posso escrever O, B, P, R, A, O, B, A, N, e assim vai. Certo? Então, o número de anagramas da palavra bola tem quatro elementos. Se ela tem quatro elementos, quantas palavras de gente eu posso formar, sabendo que eu vou trocar de posições as letras? Se eu estou trocando de posição as letras, eu estou fazendo um problema de permutação. porque eu tenho quatro letras para quatro posições. Está vendo que é igual? Quatro letras, quatro posições. Então, eu estou trocando de lugar, eu estou perguntando. Ou seja, a palavra bola, eu tenho uma permutação com quatro elementos. Uma permutação com quatro elementos, quatro fatorial. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Então, tem como eu formar vinte e quatro anagramas com a palavra bola. Simplesmente trocando as letras de posição. Tio, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer assim, ó. A palavra bola. É tudo muito diferente. Então, aqui eu tenho quatro opções de letra. Aqui eu tenho três, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho um. Nada mais é do que uma permutação de quatro elementos. Não deixa de ser uma permutação de quatro elementos. Ou seja, eu tenho vinte e quatro anagramas com essa palavra. Ok? Ficou entendido isso daí, pessoal? Permutação. Ah, outra palavra. Palavra. Jesus. Não, não dá certo, a permutação simples. Deixa eu pensar aqui em uma palavra. Notas. Palavra notas. Se eu tiver a palavra notas, por exemplo, eu quero saber quantos anagramas eu vou fazer aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Permutação de cinco. Cinco fatorial. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois. Vai dar cinco, vezes quatro, vinte, sessenta. Ó. 120 anagramas, palavra notas. Permutação. Troca de posição entre as delas. Ficou claro isso daí, meninos? Manda joinha para eu saber. Pelo menos para interagir aqui um pouco. Senão não tem como prosseguir. Ok? Então, sempre que for, a gente vai ficar aí, eu acho que agora eu vou fazer outros exemplos com vocês, tá? A gente vai aprofundando. Porque não é só fazer isso, né? Então, seria bem simples. Então, permutação simples, lembra que é isso. Agora, vamos começar a criar uma linha de raciocínio para vocês. Então, prestem atenção, hein? Umas linhas de raciocínio. Vocês veem que não tem um livro, se quiser anota. Inclusive, isso daqui foi ficado na prova da UFIS, na época que a prova era separada. Mas o neném gosta muito disso. Olha só, hein? Presta atenção. É a primeira dica. Quantos anagramas podemos somar com a palavra UFIS? Quantos anagramas poderiam somar com a palavra UFIS? Só que agora eu coloquei condição. Eu não coloquei igual a UFIS. Se fosse só assim, ó. Quantos anagramas poderiam somar com a palavra UFIS? Vocês me respondem. Pô, UFIS. Uma, duas, três, quatro. Você vai falar. Pô, professor. Quatro letras diferentes. Quatro posições. Tem mutação de quatro. Mesma coisa da palavra UFIS. Daria um total de vinte e quatro. A palavra UFIS daria vinte e quatro anagramas. Só que aqui... É, eu vou espirrar. Manda saúde pra mim. Manda saúde pra mim. Ah. É... A palavra UFIS seria também vinte e quatro, galera. Seria vinte e quatro. Mas aqui eu coloquei condições. Olha aqui, ó. Eu quero quantos anagramas podemos formar com a palavra UFIS com as vogais em ordem alfabética. As vogais. No anagrama, o anagrama, por exemplo, ó. Só pra você entender. As vogais que tem na palavra UFIS são as letras U e E. Eu posso ter esse anagrama aqui, ó. É U, F, S. Posso ter? Porque as vogais não são em ordem alfabética, ó. Ordem alfabética. A, B, C, B, T, E, F, G, H. Esse anagrama eu posso ter. Agora, eu posso ter esse daqui, ó. Eu posso ter esse anagrama? Não posso ter. Por que eu não posso ter esse anagrama? Porque aqui as vogais não são em ordem alfabética. Então, a gente tem um problema de perguntação. Um problema de perguntação assim disso. Só que agora eu quero saber quantos anagramas dá pra fazer com a palavra UFIS? Com a palavra UFIS? Considerando que as vogais têm que estar em ordem alfabética. Ah, tá. Acrescenta um negócio aí que eu esqueci de colocar aqui. em ordem alfabética e juntas. E juntas. Acrescenta isso daí. Senão vai ficar muito mais difícil. Com as vogais em ordem alfabética e juntas. Então, vocês entenderam que eu posso ter a palavra como UÉ. Aliás, eu não posso ter nem a palavra como UÉ, mas eu posso ter a palavra como UÉ, UU. Porque aí vai estar em ordem alfabética. Vamos lá. Primeiro macete. Todos os problemas que vocês pegarem, todos os problemas que vocês pegarem que envolvem palavras, onde ele fala que as palavras, que as letras precisam estar juntas, gravem isso e anotam. Sempre que ele falar que as letras precisam estar juntas, a gente considera como uma coisa só. como se fosse uma letra só. Então, quando ele fala assim, quantos anagramas podemos somar com a palavra UFIS, com as vogais em ordem alfabética juntas? Vou fazer um exemplo aqui. E, U, F, S. A gente vai considerar isso daqui como uma única posição, como se elas fossem uma coisa só, porque elas têm que estar sempre juntas. Porque elas têm que estar sempre juntas. Essa é uma sede. Quando tiver questões de anagramas, que falar que as letras precisam estar juntas, você vai considerar elas como uma coisa só. Então, aqui, o E, U, em ordem alfabética, é uma coisa só. Aqui eu tenho uma outra posição, e aqui eu tenho uma outra posição. Perceba uma coisa. Como o E, U, é uma coisa só, agora a gente não tem a permutação mais de quatro. Eu não tenho a permutação de quatro. Eu tenho a permutação de três elementos. Porque o E e o U, eles têm que estar juntos. Toda vez que tem que estar juntos, você considera uma única posição. Então, para eu responder essa questão da letra A, eu teria que fazer uma permutação com três elementos. Tio, por que com três elementos? Porque esse cara aqui, vou colocar o que eu escrevi para vocês. Esse cara aqui, por ele estar junto, junto, por a questão falar que tem que estar junto, em ordem alfabética, eu considero isso aqui como uma posição só. Então, ao invés de eu fazer a permutação com quatro, eu vou fazer a permutação com três. O que é a letra E? A letra U, eles vão estar juntas. Esse é o macete. Três fatorial. Seis. Então, eu tenho seis anagramas, onde as vulgais E, U, vão estar juntas, em ordem alfabética. Mas seja, todas as vezes que falarem que tem letras, eles precisam estar junto, eles são letras, tá? Às vezes tem número também, é questão de falar. O número tal e tal tem que estar junto. O livro tal e tal tem que estar junto. Toda vez que falar isso, vocês vão considerar como uma única coisa, como uma única posição. Então, estar junto, estar com o dado, é uma posição só. Tudo bem? Só vou fechar, depois eu vejo se vocês têm alguma pergunta. Agora, olha só. Com as vulgais em qualquer ordem, então, agora aqui, ó, já pode ser É U ou U É. Não tem problema a ordem. Não tem problema a ordem. Com as vulgais juntas, em qualquer ordem, e juntas. De novo. Prestem atenção. As vulgais agora continuam estando juntas. Então, eu tenho uma permutação de três elementos. Três fatorial, três vezes dois vezes um, bom assim, ó. As vulgais estão juntas. Tirou. Vulgais estão juntas, então, eu considero uma letra só. Se eu considero uma letra só, eu tinha quatro. Se está juntou, eu vou ter três. Beleza. Só que agora, elas podem aparecer em qualquer ordem. O que que isso quer dizer, gente? O que que isso quer dizer? Eu posso ter assim, ó. É U F S Ou eu não posso ter U É. Não importa pra mim se é U ou se é U É. A ordem não precisa ser alfabética. Então, o que que acontece, meninos? Prestem atenção. Além de eu perguntar a posição vê se vocês conseguem enxergar isso. Além de eu perguntar as três posições, ó. Vou fazer bem exemplificado, porque se você aprender isso aí, o restante vai ficar fácil. Além de eu perguntar a posição, ó. posição, 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 posição. Aqui é a posição 1, eu vou chamar de P1. Posição 2, posição 3. Eu posso perguntar o R1 nessas três posições, ou seja, por isso que é uma permutação de 3, porque ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. só que além disso, como a gente não considera a ordem, o que que pode acontecer? É o que a gente fez aqui, ó. Pode ser E1 ou R. Ou seja, isso daqui, galera, ó, essas duas letras, elas também podem perguntar. Quer dizer o quê? Que elas também podem trocar de posição, ou seja, eu tenho duas letras ali dentro, o R1 que podem mudar de posição. Eles podem trocar. Pode ser o E ou E1. Então, aqui, galera, além da permutação dos três, que é efetivamente a posição, eu também tenho uma permutação de dois, que é referente às letras E e U, porque ela pode ser E1 ou o E. Então, quando eu vou responder a questão, permutação de três, o que é permutação de três? Está isso daqui, ó. A posição do E1, que pode ocupar três posições. Ele pode estar ali, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. Então, a primeira permutação de três é referente a isso daqui, ó. Permutação de três. Três fatorial, a posição, ó, do E1. Tio, por que tem que fazer a permutação de dois? Por que tem que ficar com dois? Porque esses dedos é o aqui, ó. Todos eles podem virar o que? Pode virar assim, ó. O E. O E. Ou seja, as lugares, elas podem trocar de posição entre si. Como tem dois lugares, elas podem trocar de posição de dentro, eu tenho a permutação de dois. Permutação de dois. Dois fatorial, é dois. Logo, logo, eu tenho três permutações de posição. Vou colocar aqui o nome na frente, ó, pra água. Isso daqui é na posição, isso daqui é na vogal. Na posição, na vogal. Logo, a resposta, pessoal, é só você multiplicar. Dois vezes seis, doze. Então, eu tenho doze anagramas, onde a gente tem as vogais juntas em qualquer hora. As vogais juntas em qualquer hora. Resumindo, o que é que eu preciso que vocês entendam? Toda vez que ele falar de anagrama, que as letras precisam estar juntas, vocês vão considerar a letra como uma coisa só. Ponto. É uma coisa só. Segundo ponto, você tem que ficar ligado se ele fala que tem que estar em ordem ou não. Se ele não tiver que estar em ordem, se as letras que estão juntas não precisar estar em ordem, você tem que lembrar que a letra pode trocar de posição entre elas. então pode ser é o ou o é. Se ele falar que tem que estar em ordem alfabética, isso não acontece. E assim você vai fazendo os problemas de permutação. Pergunta, vai lá. Falei muito demais, eu ia ter falado menos. Pergunta, meninos. Alguém tem dúvida? Vou colocar algum problema aqui para vocês. Não tem material também, não. A gente discute mais sobre isso. Deixa eu colocar aqui que eu trouxe uns extras aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, meus amores. É, discute mais sobre isso com vocês. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar dois livros de matemática diferentes. Diferentes três livros de química diferentes de nada diferente. Em quatro livros de química de química diferentes. Diferentes de química de química diferentes. Outro problema A interpretação aparece sempre com o anagrama Lá na palavra úlfilos Onde todas as letras são diferentes Alguém tem alguma pergunta Pessoal desse aqui do anagrama Se vocês não perguntarem Eu vou considerar que está tudo ok Posso continuar? Alguém quer falar nada? Não posso? Beleza, então vou continuar mais um exemplo Mesmo que eu não tinha raciocínio Vamos pensar aqui Vai ter aqui no anagrama Quando tem que estar junto A gente pergunta a posição e as letras Então olha só Só para a gente fechar a aula A gente volta a falar de permitação com repetição De quantas maneiras diferentes Podemos arrumar dois livros de matemática diferente Tem dois livros de matemática Vou colocar aqui Matemática 1 e matemática 2 Três livros de matemática 1 e matemática 3 E tem ainda o de biologia Bio 1, bio 2, bio 3 e bio 4 Esses são os meus livros Ele quer organizar esses livros, pessoal Quer organizar esses livros em uma estante Só que quando ele organizar essa estante, pessoal Esses livros diferentes Ele quer que Os livros da mesma disciplina Fiquem juntos O que isso quer dizer? Se eu vou colocar matemática Eu tenho que colocar os dois de matemática Depois os três de índio E depois os três de biologia Ah, não, eu quero começar Arrumando com de biologia Então eu tenho que colocar os quatro de biologia Depois os dois de matemática E os três de química Ou seja, os livros precisam estar juntos Quer saber de quantas formas diferentes Posso arrumar isso Alguém tem alguma ideia, pessoal? Alguém tem alguma ideia Para a gente discutir? O problema de análise combinatória Precisa discutir Para vocês entenderem melhor Alguém tem alguma ideia? Como fazer isso daí? Bora, pode errar Agora pode errar É tipo multiplicar os dois livros de matemática Vezes os três de química Vezes os quatro de matemática Não, não É fazer três fatorial? Esse três fatorial é de que, Sara? O que é três fatorial? Porque como de matemática tem que estar junto com de química E junto com de biologia Eles vão ocupar um espaço só Como se fosse Aí seria três fatorial Três vezes dois vezes um Não sei Isso Primeiro raciocínio está certo Isso aí, Sara Eu tenho a instante A instante Ela está lá Eu vou ter que mostrar Esses dois caras Não têm que estar juntos Então eles são uma coisa só Certo? Eles são uma coisa só Esses caras não têm que estar juntos Eles são uma coisa só Esses caras não têm que estar juntos Eles são uma coisa só Então é como se eu fosse lá na instante Tem três posições Na instante O que eu posso fazer nesta instante Com essas três posições? Ou eu coloco os dois livros de matemática aqui Um e dois Ou eu coloco ele aqui Ou eu coloco ele aqui Certo? Mesma coisa Eu posso colocar os três de química aqui Ou aqui Ou aqui Ou os quatro de filhos de aqui Aqui Ou aqui Então a permutação de três, pessoal Permutação de três Três fatorial Dá seis Isso daqui É em relação à Posição dos livros Por quê? Como eles têm que estar juntos Eu vou mostrar aí uma coisa só Ótimo Matemática Química e Biologia Ou Matemática Biologia e Química Ou Química Matemática Eu vou variar as três posições Das três disciplinas Por isso que a Sara falou pra gente Uma permutação de três Só que aí Fazendo Associando com o que a gente falou agora Sobre a mapa UFIS Lembra? Das lugar juntas O que vocês acham que pode acontecer também? O que vocês acham que dá pra fazer lá na estante? Além de perguntar a ordem que vai aparecer Se é matemática Química Eu não sei se tá certo Mas Tipo fazer o fatorial de matemática Química e Biologia Tipo fatorial de dois De três De quatro Por que eu posso fazer isso? O que? Por que eu posso fazer isso? Porque igual a Biologia Pode ser Biologia um Biologia três Biologia dois E Biologia quatro Exatamente Ou pode ser Biologia quatro Então Além de perguntar as posições Ó Matemática um Matemática dois E aqui eu posso colocar Biologia E aqui eu posso colocar Química Ou eu posso trocar tudo isso daqui Começar com Química Finalizar com Matemática Além de mudar as posições Eu posso ter Matemática um Matemática dois Ou Na mesma posição Eu coloco o livro de Matemática dois E Matemática um Então eu posso fazer a perguntação Desses dois Trocando de lugar Então aqui ó Eu tenho que fazer uma perguntação de dois 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 satorial Que é dois Por que que eu fiz essa perguntação de dois? Vou escrever pra vocês aqui ó Porque pode ser Matemática um Matemática dois Ou Ao contrário Pra Química Eu vou fazer uma perguntação com os três Por que tio? Porque no de Química Eu posso ter Química um Química dois Química três Ou Química dois Química três Química um Eu posso trocar ele de posição Então isso daqui ó É permutação Do livro de Química Dois e dois né? E ainda O de Biologia ó Quatorial Quatro vezes Quatro vezes Três e doze Três e dois Três e vinte e quatro Isso daqui é por que professor? Porque eu tenho a permutação Dos livros De Biologia Ou seja Além de perguntar A posição Além de perguntar A posição Eu também consigo Perguntar Os livros Entre eles Entre eles Como se fosse assim ó Vou dar um simples exemplo Para vocês ó Matemática Matemática Química um Química dois Química três Pio um Pio dois Pio três Pio quatro Vou perguntar a posição Ó Só a posição Química um Química dois Pio três Matemática um Matemática dois Pio um Aqui é um exemplo Que eu mudei só a posição Ó Troquei matemática Do primeiro Para o segundo Por isso que é Três posições Agora vou dar um exemplo Que eu vou perguntar Os livros ó Química dois Química três Química um Vou mudar Para matemática dois Matemática um Pio dois Pio um Pio três Pio quatro Então eu mudei a posição Só mudei a posição Dos livros E a posição Da disciplina Por isso que ficou Essas conclusões Lógico Para você ter a resposta Nosval Lógico Só você multiplicar Seis Vezes dois Vezes seis Vezes quatro Fazendo isso daí Que você tenha a resposta Total Quanta forma de diferença Você pode arrumar Esses oito livros aí Oito não Vocês falam No instante Beleza? Vocês falam Qual o resultado Tem Então lembra O que vocês precisam Sair sabendo hoje? Permutação simples O número de elementos Tem que ser igual O número de Posições Ponto Permutação Com Anagrama É só você fazer Permutação com Número de livros Depois Permutação Com repetição Não Onde as letras Precisam estar juntas Lembra Se a letra Precisa estar juntas Você considera Uma coisa Só E lembrar Que Além de perguntar A posição Você tem que Perguntar As letras Ou No caso De Meninas Ou O que pode Colocar de posição Bem Fala Sarah Você mandou Para mim O 3 fatorial Não Faz tempo Já Faz tempo Só vê agora No chat Tranquilo Então pessoal Isso é Permutação Simples Amanhã A gente vai Falar Sobre Permutação Com Repetição Tá Permutação Com Repetição Mas Permutação Simples É isso Tudo bem Alguma Pergunta Quem não tiver Pergunta Já está Liberado Quem quiser Falar alguma Coisa A gente vai Esperar um pouquinho Aqui Mas é isso Que a gente Vai ver Por hoje É Acho que Não entendi Acho que Entendi Mais um Leão Thiago Esse negócio Último Que você Fez Sei lá Não entendi Muita linha De raciocínio Tem que Lembrar Que você Tem que Mudar Você tem Três Ó Você tem Três Coisas Tem Três Livros Ó Três Livros Matemática O meio É Química E aqui É Física Você não Pode trocar A posição Deles Três Vezes Isso É A Percutação Da Posição Que eles Estão Tomando Agora Lembra Que os Livros Tem que Estar Sempre Juntos Pensa Que Esses Três Livros Aqui São Os Três Livros De Química Eu posso Ter Química 1 Química 2 Química 3 Química 3 Química 1 Química 2 Então Além De Perguntar A posição A posição Primeira Segunda Terceira Posição Eu posso Trocar Qual Livro Vai Tal Se vai Ser Química 1 Química 2 Química 3 Ou Química 3 Química 2 Química 1 Além De Trocar Posição Também Posso Trocar Entre Eles É Como Se fosse A Palavra Pensa Que é Uma Palavra Se eu pensar Que é Uma Palavra Se eu Falasse Assim Para Você Maria A Palavra É Assim M1 M2 P1 Q2 Q3 Eu falo Assim As letras M e M Tem que estar Juntas E Q1 Q2 Q3 Também Tem que estar Juntas Você faria Uma Perguntação De Duas Posições Porque Ou Seria M1 M2 Q1 Q2 Q3 A Palavra Ou Seria o Procário Primeiro Química E Depois Matemática Só que Eu falo Assim O livro Aqui Dentro Ele pode Mudar De Posição As Duas Listas Pode Ser Matemática 2 Matemática 1 Então Eu fiz a Perguntação Interna Então a gente fez Lá o é O é Lá na palavra O É a mesma Coisa Você pode mudar A posição Matemática 1 Matemática 2 Matemática 2 Matemática 1 Aí você pode Trabalhar A equipe Da posição Interna Isso que a gente Considera Como uma Palavra Eu entendi Por que Daquele Primeiro 6 Se só Tem 3 Lugares Para Perguntar Por que Que Não vai Dar 6 Aqui É O das Variáveis Dos Livros Eu entendi Agora Não É 3 Fatorial São 3 Posições Sim São 3 Posições É 3 Posições Pode Vim aqui Matemática Química Biologia Biologia Química Matemática Ah tá Cancelo 3 Fatorial 3 Resistência Entendeu? Esquece 3 Qualquer dúvida Pode me mandar Também aí No celular A gente vai Escutindo Vamos fazer Muito exercício Disso ainda Tá bom? Fazer a lista Vou mandar Para vocês Ainda está Pronto Inclusive E aí A gente vai Discutindo mais Sobre o assunto Valeu Até amanhã A gente volta A falar de permutação Só que com repetição Beijão Para vocês Tchau 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 Obrigado.